Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hplus News. Estamos aqui para mais uma notícia, professor Piratinha. Professor Piratinha, mudei um pouco, né? Você viu, mais carinhoso, mais gentil, afetuoso. Porque a gente vai falar de um tema que não é nada gentil e afetuoso. E qual que é o tema de hoje, Piratinha? Sem muitas delongas. É uma efeméride, então, não é uma comemoração, mas é uma rememoração de um problema histórico, político, social brasileiro, que é o período da ditadura militar. Em 1964, a gente está em 2024, a gente está aqui com uma comunicação do portal da UFO, da Federal de Uberlândia, ou Berlândia para os mais... Berlândia, Beraba... E Araguari. Então, nós estamos aqui, 60 anos do golpe militar de 1964, uma reflexão necessária sobre democracia e direitos. Então, o Jornal da USP, o Jornal aqui da Federal de Uberlândia, o EGE, os jornais das grandes universidades, falaram e falarão sobre esse assunto, sem contar os grandes veículos como Folha de São Paulo, Estadão, Globo, ou os grandes veículos de comunicação, vão discutir e já estão discutindo aí 60 anos do golpe militar. E aí você tem uma divergência de nomenclaturas. Ditadura militar que se inaugura, ditadura civil militar, ditadura empresarial militar, porque não ocorreu apenas uma ação das Forças Armadas, do Exército, da Marina Aeronáutica. Claro que teve um protagonismo ali de generais golpistas em 64, mas nós tivemos também setores do Congresso Nacional que apoiaram da mídia, da grande imprensa, inclusive muitos dos grandes jornais que hoje se consideram defensores da democracia, que fizeram uma releitura crítica também do seu apoio inicialmente ao golpe. O próprio Globo tem um editorial, se posicionou várias vezes falando, erramos, na época acreditávamos, o editorial acreditou que seria uma atitude necessária apoiar a queda do governo João Goulart e esse governo provisório de fardas, mas posteriormente se verificou o que se desenvolveu de atrocidade, de violação de direitos, perseguições, torturas e afins. Então o tema ditadura tem grandes chances de voltar, principalmente nas grandes estaduais, que costumam colocar o dedo na ferida, então a Unicamp gosta de falar bastante, a USP há de falar também, e a Unesp pode trabalhar até com posicionamentos que são divergentes sobre o tema. A Unesp gosta de trabalhar em segunda fase, questões de ciências humanas, mostrando muitas vezes um texto que é favorável a uma tese e um texto que é contrário, uma antítese, uma proposta contrária. E você poderá encontrar termos como negacionismo histórico, negar os fatos, ou mesmo revisionismo histórico. E o revisionismo não necessariamente é negar. O revisionismo na ciência, na pesquisa, ele pode ser um retorno a uma pesquisa, um retorno a uma teoria, um retorno a uma discussão, e verificar se as respostas, as pesquisas, os dados, ainda são válidos, estão atualizados, se temos novas informações, se temos novas atualizações que podem promover outras interpretações. Então, tensão de ditadura militar, temas como censura, atualmente negacionismo histórico, revisionismo histórico, temas como direitos humanos, a redemocratização, a Constituição Cidadã de 88, eleições diretas para presidente em 89, lembre-se do AI-5, que não é de 64, hein? O AI-5 é de 68. Então, o regime foi se tornando cada vez mais fechado, até entrarmos nos anos de chumbo na década de 70. Então, em 64, nós temos fechamento do Congresso, derrubada do presidente João Goulart, ele se exila. Em 68, no governo Costa e Silva, aí fechamento do Congresso, autoritarismo mais rígido, e aí o AI-5 viola, rasga uma série de princípios constitucionais. Então, fique esperto com essa temática aí, 60 anos do golpe, e lembrando, de 64 a 85, governantes militares. 85, até as eleições ali de 89, nós vamos ter uma transição civil com o Tancredo Neves, que não assume porque vem a morrer, José Sarney, eleição indireta, fica na presidência, e em 90, o Collor assume como primeiro presidente civil da chamada Nova República, ok? Perfeito. Cara, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu acho que a gente não vai errar um tema. Você. Olha aí. Eu não. Nós aqui, porque esse trabalho aqui é conjunto. Aí sim, meu. Aqui nós estamos com esse coração que está brilhando atrás de você, que é o símbolo aí do H+. que você precisa dos átrios e ventrículos cooperando aí, se não, não funciona bem. Bom, é isso, pessoas. Valeu, Piratinha. Obrigado. Até mais. Atenção com essas temáticas, hein, gente. É isso. Valeu, gente. Se você gostou aí, dá um like, curte, compartilha, segue, enfim. Faz todas essas coisas que vocês sabem mais do que a gente, né? Exatamente. Vocês estão muito mais antenados do que a gente. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.